Já estamos de volta com o Manhã da Piedade. Você aí de casa tem algum pedido de oração à Nossa Senhora da Piedade? Então manda aqui pra gente no WhatsApp. O número é 99642-8473. Todos os dias no final do programa a gente tem um momento de espiritualidade. Então não deixe de enviar. E você sabe, né, telespectador do programa Manhã da Piedade já sabe que sempre a gente conversa às terças e às quintas-feiras com os padres do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Hoje a gente vai conversar com dois padres, com o padre Wagner Calegário e com o padre Felipe. E a gente vai falar um pouquinho sobre a ajuda que muitas pessoas prestam há anos para o Santuário lá em Caeté. Padre, sejam muito bem-vindos, a bênção dos senhores e essa ajuda é extremamente importante, né? Padre, sejam muito bem-vindos, a bênção dos senhores e essa ajuda é extremamente importante, né? Vanessa, bom dia. Realmente é muito importante a contribuição de pessoas que, desde que o Santuário é existente, cuidam para que aqui tenha água, energia, tenha acolhida das pessoas. Padre Felipe, hoje, na celebração, recordou daqueles que nos ajudam a manter e a trazer a água até o alto do Santuário, a mais de 1.760 metros de altura. Um equipamento que é mantido com a doação de pessoas que dedicam o seu tempo em cuidar anonimamente dos peregrinos que aqui chegam. Padre Felipe, a gente sempre faz matérias com pessoas que visitam o Santuário e pessoas que visitam há muitos anos o Santuário. E eles falam sobre a infraestrutura, né? Que hoje o Santuário, ele conta com uma infraestrutura muito bacana, muito acessível às pessoas, né? Que promove essa acessibilidade às pessoas para chegarem até o alto da serra, até a capela, até a basílica de Nossa Senhora da Piedade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Até o alto da serra, até a capela, até a basílica de Nossa Senhora da Piedade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para a gente. A nossa infraestrutura, ela é visada, em primeiro lugar, em melhor acolher os peregrinos que aqui veem. Então, desde a portaria até aqui no alto da ermida, nós contamos com um time de servidores, funcionários e também voluntários que estão à disposição para auxiliar os peregrinos nas suas necessidades. E de um modo muito particular, agora nós temos os carrinhos elétricos, que estão à disposição principalmente das pessoas com dificuldades de locomoção pela idade, ou por alguma deficiência física, ou por alguma comorbidade, para que possa subir aqui esta pequena montanha do estacionamento até aqui no alto da ermida e assim fazer uma experiência de encontro com Deus e Nossa Senhora, que possa não somente marcar pela experiência de fé, mas pelo calor da acolhida e pela fraternidade aqui no alto da ermida. Com certeza. Durante a nossa programação, a gente tem sempre deixado aqui no cantinho da tela um símbolo, um QR Code que direciona as pessoas para conhecerem melhor, conhecerem mais e melhor os projetos da Arquidiocese. E esse QR Code, ele possibilita que as pessoas possam ajudar também na manutenção do santuário aí na Serra da Piedade. Além desse QR Code, qual ou quais outras maneiras as pessoas que estão nos assistindo e que querem contribuir, querem ajudar, podem fazer para manter aí o nosso santuário bonito, nosso santuário com toda essa infraestrutura disponível hoje. Além do QR Code, a pessoa pode entrar em contato através do 3319-6111, que é a nossa central da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade e discípulos de Cristo Rei. E lá a pessoa pode inscrever-se para fazer parte dessa família e nos ajudar a manter o meio de comunicação que nós temos. Aqui nós só podemos falar com vocês a partir da doação da família dos devotos. Nos ajuda a dar esse passo. Há também a possibilidade de ir lá, caso você queira, entrar em contato também pelo 3652-3600 e ter o apoio dessa mesma equipe. Porém, é importante lembrar o seguinte. Cada um fazendo a sua contribuição não está ajudando somente a cuidar de um prédio. Está ajudando a cuidar de pessoas. Eu vou relatar um fato que eu escutei de uma senhora que teve Covid-19 e num dos momentos de sua aflição, isso faz em torno de um mês, Ela disse que, por participar online da Eucaristia no Santuário, ela, ao fim da Eucaristia, pela força da palavra, pela partilha, enfim, ela se sentiu muito acolhida e mais confortada, mais serena. Nós temos o relato também de que pessoas que participaram da novena de Natal, que foi conduzida pelo Padre Filipe e pelo Padre Carlos, tiveram uma oportunidade de ressignificar o seu próprio Natal nesse tempo de isolamento. As pessoas que contribuem e fazem a sua ajuda, elas nos dão condições de acolher melhor as pessoas. Não precisamos fazer um grande esforço. Há dez anos atrás, quando começou-se um trabalho de melhor adequação do santuário, as pessoas tinham uma visão. E aquelas que chegam hoje, percebem o quanto que o santuário está mais cuidado, mais acessível e tem maior segurança. Porque nós temos, inclusive, não só pessoas para apoiá-las no trânsito aqui, mas nós temos pessoas zelando pela sua integridade física, no ambulatório, através dos nossos bombeiros civis, que estão à disposição e atentos a tudo que acontece. Aqueles que fazem as suas doações através do 3319-6111, nos ajudam a comunicar, a acolher, a evangelizar e, principalmente, a possibilitar as pessoas a se encontrar com o mistério de Deus. E isso é muito, muito importante, muito fundamental, principalmente nos dias em que vivemos. Padre Filipe, Padre Wagner, eu queria agradecer muito a participação dos senhores aqui, e na próxima terça-feira estaremos juntos, ao vivo, aqui no Manhã da Piedade, combinado? Eu queria agradecer muito a participação dos senhores aqui, e na próxima terça-feira estaremos juntos, ao vivo, aqui no Manhã da Piedade, combinado? Combinadíssimo. Só para a gente encerrar, então, queria que o senhor deixasse uma bênção para a gente, pode ser? Deus abençoe e guarde a vocês, que Deus os fortaleça, os ampare. Então, amém, amém. Muito obrigada e excelente quinta-feira. Deus os fortaleça e os ampare. Amém, amém. Muito obrigada e excelente quinta-feira. Um abraço, Deus abençoe. Amém. Lembrando que o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, ele reabriu para visitação, mas é necessário fazer um agendamento prévio. Para isso, basta acessar o site da Arquidiocese de BH, que vai aparecer aí na sua tela. Combinado? E agora, gente, a gente vai conversar com o advogado Antônio Queiroz, e a gente vai falar a respeito da Lei de Proteção de Dados, que é a lei que fala sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. E ela tem como objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade. Mas para a gente entender melhor isso que eu falei aqui agora, eu vou chamar o doutor Queiroz. Bom dia, doutor Antônio. Vamos falar um pouquinho e explicar sobre essa lei? Bom dia. Vamos falar, sim, que é importante, já está em vigor desde agosto do ano passado, mas muita gente sequer sabe do que se trata. Então, hoje a gente vai tentar esclarecer aqui um pouquinho o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, com o intuito de despertar em quem nos assiste o interesse por buscar mais informações, tanto você, pessoa comum, como também aquele que é empresário, dono de uma pequena empresa, que é obrigado a se ajustar à LGTB. Perfeito. Doutor Antônio, vamos falar então, comentando, eu queria que o senhor falasse, quais são os dados que devem ser protegidos por essa Lei Geral de Proteção de Dados? Vamos lá. Em primeiro lugar, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem como principal objetivo garantir que o titular de dados pessoais saiba qual é a destinação, ou seja, o que aquela pessoa que colhe os seus dados pessoais fará com tais informações. Então, isso é muito importante deixar claro. Por quê? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela impõe obrigações às empresas, àqueles que colhem dados pessoais, podendo ser, inclusive, pessoas jurídicas de direito público, e resguarda direito de nós, pessoas naturais, pessoas físicas, de que teremos... Eu não costumo dizer que hoje a gente não tem mais aquela privacidade que antes tínhamos, que nos remonta à década de 90 e 80, mas nos garantir pelo menos um mínimo de privacidade e saber o que eles farão com tais informações que são muito importantes. E o que são dados pessoais? Isso é importante também a gente deixar claro. Dados pessoais, para que o nosso telespectador entenda, vai desde aquele CPF que você deixa na farmácia para ganhar um desconto no shampoo, até a sua imagem. Tudo aquilo, toda aquela informação, todo aquele dado que vai distinguir uma pessoa de outra, vai ressaltar a sua personalidade, a sua identidade, as suas opções, e isso são dados pessoais. E essas informações, a partir de agora, não que elas não devam ser colhidas ou não devam ser objeto de estudo, mas quem colhe essas informações de você tem que te dizer, olha, eu estou pegando o seu CPF aqui e vou utilizar o seu CPF e também a opção de sua compra para tal destino, para montar um perfil e por aí vai. Perfeito. Qual é a garantia, doutor Antônio, que uma pessoa tem de que os seus dados, eles serão de fato apagados por uma empresa, caso seja solicitado? Caso isso seja solicitado? Eu entrei em contato com uma empresa, pedi, não quero mais que meus dados estejam com a empresa X. Qual que é a garantia que eu vou ter que realmente esses dados não estarão mais disponíveis para a empresa? Em primeiro lugar, é importante que você, que nos assiste, saiba que o dono dos dados pessoais e das informações que revestem a sua integridade, a sua identidade, a sua personalidade, é você. Então, você é quem decide o que farão com os seus dados pessoais. Obviamente, a lei estabelece uma série de o que nós chamamos de bases legais, ou seja, de situações em que a empresa não precisa de colher o seu consentimento. Então, eu não preciso dizer, olha, Paulo, eu vou pegar o seu CPF e vou utilizar os dados dele para isso. Eu vou pegar a sua foto e vou utilizar a sua foto para isso. Eu vou pegar o seu currículo e vou utilizar o seu currículo para isso. Há algumas situações excepcionais em que é necessário esse consentimento do titular, do dono dos dados pessoais, da sua, do seu consentimento, da sua aprovação. Mas a lei garante, ao titular de dados pessoais, a possibilidade de não só de saber o que farão com os seus dados pessoais, mas também que, dada a destinação, possa o titular, ciente da destinação, possa o titular de dados pessoais dizer, olha, eu não quero, então, informar o meu CPF. Olha, eu não quero, então, que você informe as pessoas onde eu moro. Eu não quero saber, eu não quero que você informe as pessoas qual partido político eu sou filiado. Então, pode o titular de dados pessoais determinar não só qual uso farão com essas informações, mas também o instante em que essas informações serão retiradas da posse daquele que vai manusear os dados pessoais. Isso a lei garante. Obviamente, se for descumprido, há sanções e, inclusive, reparações que o direito prevê ao titular de dados pessoais. E é exatamente sobre isso que eu quero perguntar ao senhor agora. caso uma pessoa descubra que houve essa violação de suas informações pessoais, o que ela pode fazer em relação a isso? E aí, eu já emendo uma outra questão que é a venda de dados pessoais, bancos de dados pessoais que são comercializados entre empresas. Como que fica essa situação? Pois bem, o que acontece agora, e por isso que eu chamo atenção para as empresas, para que busquem saber do que se trata LGPD. E não só grandes ou médias empresas, empresas do ramo do comércio, qualquer empresa, qualquer pessoa, qualquer pessoa jurídica que colha dados pessoais ou dos seus empregados ou de terceiros. Então, é muito importante que as empresas se ajustem à LGPD. Por questões econômicas, que agora aqui não conseguimos melhor detalhar, mas sobretudo porque essas empresas se não se ajustarem à LGPD não vão conseguir fazer negócios nem no Brasil nem fora do Brasil e sobretudo pelas sanções que a lei prevê, que vão desde multas, advertências, passando por multas administrativas, até mesmo a possibilidade de divulgação reparação nem meio social de notas de reparação chegando à suspensão das atividades. Então, vejam como isso é grave. Uma empresa pode ter as suas atividades suspensas por falta de cuidado no tratamento, no manuseio de dados pessoais. Dados pessoais, esses que, se me permite, só abrir um parênteses, não são somente aqueles escolhidos pela internet, viu, gente? Dados pessoais, também documentos físicos. Lembra aquele antigo currículo que a gente deixava lá na empresa com nossos dados pessoais? Essa prática vai ter que mudar porque ali há muitas informações das quais não sabemos a destinação. Então, a partir de agora, nós temos uma autoridade nacional de proteção de dados que é uma autarquia que vai cuidar das questões administrativas. Temos também os órgãos que cuidam da garantia do cumprimento da lei, como o Ministério Público. Mas, obviamente, aquela pessoa que se sentiu lesada, seja pela comercialização dos seus dados pessoais, seja pelos prejuízos causados através do manuseio deles, sem saber a destinação, enfim, ela pode procurar um advogado, ir até o Poder Judiciário e pedir a reparação. Então, mais uma vez, empresários, pequenos, médios, grandes comerciantes, empreendedores, você que tem uma MEI, atenção, você tem que se adequar à LGPD, seja para garantir a sobrevivência do seu negócio, seja para evitar prejuízos no futuro. Doutor, Andrône, o senhor falou, em relação às empresas e fez esse alerta para pequenas, médias e grandes empresas. Eu imagino que uma empresa de proporções menores, talvez ela tenha um pouco mais de dificuldade de se adequar a essa nova lei. O que o senhor sugere nesses casos para os pequenos empreendedores? Bom, volto a dizer, não há como escapar do cumprimento da lei. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma realidade em nosso país, mas também não só aqui, como nos Estados Unidos, como na Europa, em boa parte da América do Sul. Então, uma empresa de pequeno, médio, até uma MEI que deseja fazer negócios fora do Brasil, se não adequar-se minimamente à LGPD, não vai ter êxito em suas negociações, em seu empreendimento. O que nós sugerimos, principalmente às pequenas e médias empresas, é que se não tem condição de arcar nesse momento com um serviço especializado de consultoria, nós chamamos, muita gente fala em compliance, eu não gosto muito desse nome, porque esse nome é a rumertização do que a gente chama de consultoria. Mas, se a empresa não tem condição, se pequeno empresário não tem condição de ter um compliance ou de contratar uma empresa especializada para adequação à lei, eu sugiro que procure o seu sindicato patronal ou as associações comerciais que já estão se atentando a isso e não só fornecem informações como serviços. Então, eu posso falar aqui, por exemplo, de experiência própria, porque faço parte lá do corpo de consultores, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, ela já oferece não só palestras, informações, material, mas também serviços de consultoria para as pequenas, médias e grandes indústrias. Então, o empresário do home industrial pode buscar lá na FIEMG esse apoio. O comerciante, ele pode vir buscar no CDL que certamente também terá informações. O importante, no primeiro momento, é buscar informações, saber do que se trata a LGTB. E há muito material disso daí pela internet, embora o cuidado com a fonte que busca, mas há muito material aí na internet. E, em segundo lugar, procurar se adequar, procurar se ajustar para que consiga dar seguimento ao seu negócio, ao seu empreendimento e para que também não corra risco de prejuízos no futuro. Com certeza, com certeza. É informação, informação confiável sim que é o melhor caminho. Doutor Antônio, como que fica, a gente está em meio à geração das redes sociais e a maior parte dessas redes sociais são empresas estrangeiras. Essa lei é uma lei brasileira. Como que fica essa situação dos nossos dados nas redes sociais que são geridas por empresas de fora do país? É, vamos lá. Essa situação não é tão simples assim de explicar. por isso que desde já me coloco à disposição de vocês e de sua produção caso queira para a gente voltar aqui e falar mais de LGPD. Mas, de toda maneira, em primeiro, a lei... Vamos falar sobre a amplitude da lei, né? A lei, ela não só é... Ela não só alcança as empresas brasileiras, mas empresas que operam no Brasil, sendo ela de fora, e mais ainda, empresas que manuseiam, que tratam dados pessoais de brasileiros, esteja ela onde for. Então, esteja ela em qualquer canto do mundo onde for, essa empresa tem que cumprir... Se ela estiver colhendo dados de brasileiros, residentes no Brasil, ela tem que cumprir aquilo que determina a LGPD. Da mesma forma, aquelas que são proprietárias das redes sociais. Agora, há algumas questões que a gente tem que levar em consideração. a LGPD, obviamente, ela tem aplicação nesses casos, mas circunscrita a questão do manuseio dos dados pessoais. Outras questões vinculadas a redes sociais, obviamente, serão resolvidas por outros diplomas, por outras leis, como o marco civil da internet, como o código civil, como o código de defesa do consumidor em determinado caso. Ainda, a deixar muito claro, a lei diz, a lei traz algumas exceções. E ela fala, por exemplo, dos dados públicos. Então, se eu vou à internet e me exponho, eu exponho os meus dados pessoais, eu exponho o meu cotidiano, nós hoje vivemos numa sociedade de vigilância, já dizia Foucault, lá na década de 70, antecipando-se, prevendo essa situação que hoje a gente vivencia. Então, nessa sociedade de vigilância, onde os próprios sujeitos se expõem à vigília, à vigia, esse sujeito, por sua vez, ele não pode exigir privacidade quanto aos seus dados pessoais. Então, se eu vou na internet, coloco lá quantos filhos eu tenho, aonde eu moro, o número do meu telefone, o meu e-mail, eu exponho isso de maneira livre, de forma espontânea, eu não posso exigir que aquela empresa, qual destinação daquela empresa vai dar para os meus dados pessoais. Obviamente, se isso me acarretar algum prejuízo, depois eu posso levar a questão ao Poder Judiciário. Mas, a priori, dados públicos são uma hipótese excepcional à teia de proteção estabelecida pela LGPD. Sempre tomar cuidado com o que se expõe na internet, em todos os casos e os dados não são diferentes. Doutor Antônio, eu queria agradecer a presença do senhor e aproveite e deixe as redes sociais, é um assunto vasto, é um assunto amplo. Caso as pessoas em casa que estão acompanhando a entrevista ainda tenham dúvidas relacionadas à lei de proteção de dados, elas podem entrar em contato com o senhor por qual rede social? Bom, eu estou lá no Instagram, no arroba aqueirozjr, também podem me procurar no Facebook, Antônio Queiroz Jr. Vez ou outra, a gente solta dicas nas redes sociais, a gente trata do assunto em lives, quem quiser também pode procurar por palestras, lives, em que participamos falando sobre a LGPD, e claro, se quiser mandar um e-mail, o e-mail é prof.aqueiroz arroba gmail.com prof.aqueiroz arroba gmail.com Obrigado pela oportunidade, eu agradeço a vocês, a toda a sua produção e aproveito para lhes desejar um feliz 2021 ainda em tempo e colocar-me à disposição quando precisar. Nós que agradecemos, doutor Antônio, muito, muito obrigada, um excelente 2021 para o senhor, para a família do senhor também, com muita saúde, que é o que a gente deseja, né? Muito obrigada, viu? Obrigado, Deus abençoe a todos. Amém. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas é muito rapidinho, não sai daí que a gente já já volta com mais Manhã da Piedade para você. Amém.